Fala, meu povo amigo! Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas ligadinhos aqui no canal do TF. Sou Tiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável por este canal, onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo. Esse aqui é o nosso Noite Alvinegra, o terceiro vídeo de hoje. Vamos falar sobre um resumão de informações a respeito do nosso Clube do Coração. Abro o vídeo falando sobre o treinamento. Botafogo treinará amanhã, depois na quinta e na sexta-feira terá o jogo no Maracanã contra a equipe do Criciúma. Botafogo com alguns desfalques nos treinamentos, alguns jogadores voltaram a trabalhar. Você está vendo aqui algumas imagens divulgadas pela Botafogo TV. Agora fica a expectativa de quais desses jogadores que estavam há algum tempo afastados que voltarão na próxima sexta. Eduardo e Jefinho? Chances mínimas deles irem para o jogo contra o Criciúma, mas você tem as possibilidades. Júnior Santos deve fazer parte do plantel, assim como o Cuiabano. E vai depender do técnico Arthur Jorge ali para montar o banco de reservas. Eu venho falando isso aqui com vocês há algum tempo. O banco de reservas do Botafogo cada dia que passa está mais recheado de boas peças. E é isso que a gente quer, né? Jogadores interessantes para darem opções para o nosso técnico nesta temporada de 2024. Mas falem aqui, estão muito ansiosos para a partida da próxima sexta-feira contra a equipe do Criciúma? Eu estou bastante, confesso para vocês. Deixa um like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Estão vendo essa camisa aqui do Botafogo que eu estou usando? Tem lá na FUTFANATICS. Você pode utilizar o meu cupom, que é o CANALDOTF, para ter 7% de desconto. Entre agora na FUTFANATICS. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês poderem ver todos os itens que a FUTFANATICS tem. 7% de desconto dá para vocês terem ali um descontão em várias camisas. Os modelos do ano passado estão com crescinhos bem baratinhos. Você tem produtos oficiais, são todos oficiais, não são falsificados não, tá? Não são made in China, não. São produtos aqui originais mesmos do Glorioso. Entrem agora lá na FUTFANATICS. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem tudo isso à sua disposição. E comprando com Pix também tem desconto. Vocês têm ali as facilidades da FUTFANATICS. Entrem agora. Link no primeiro comentário e também na nossa descrição. Quem deu um show hoje na parte da tarde foi o Bastos. Jogador que tem atuado muito bem com a camisa angolana e deu uma assistência à lá Barbosa. Estou colocando aqui para vocês a assistência do Bastos Kisanga. Foi o gol da vitória angolana por 1x0. Tudo começou com o nosso zagueirão Bastos Kisanga. E isso é importante, né? Um jogador que tem a sua importância dentro do nosso clube e também está mostrando a sua importância dentro da seleção angolana. Estou feliz pelo Bastos Kisanga, que ele continue performando muito bem. Porque é bom para o Botafogo, bom para ele. E se Deus quiser, todas as possibilidades acontecerão com o nosso zagueirão. Que provavelmente na quinta-feira já estará com os seus companheiros lá no Espaço Lunier. Para se preparar para o jogo de sexta-feira contra o Criciúma. Eu tenho recebido muitas perguntas. TF, cadê o Romero? Romero que não é mais utilizado. A última vez que o Romero entrou em campo foi no dia 25 de agosto. Quando ele atuou um minutinho no 0x0 contra a equipe do Bahia. Depois disso, o jogador continua sendo relacionado, mas perdeu espaço com o técnico Arthur Jorge. E eu acredito que a tendência seja essa. Do Romero jogar em poucos minutos até o final da temporada. Ainda mais com a volta do Eduardo, que é um jogador que já tem mais a confiança do técnico botafoguense. E assim vai. Infelizmente, o Romero teve boas partidas e partidas ruins. Ele tem tido ali pouca intensidade. E é algo que o técnico Arthur Jorge gosta muito. Um time muito intenso. E pelo Romero não ser um jogador que entrega intensidade, isso vem atrapalhando bastante ele. Pelo menos, essa é a minha visão em relação ao camisa 70 do Glorioso. Mas, tecnicamente, se o Romero tiver oportunidade e tiver um pouquinho mais de entrega, pode ser um jogador importantíssimo para a nossa caminhada rumo aos títulos que o Botafogo está disputando nessa temporada. Um jogador com bola parada forte e, de repente, você coloca o Romero numa eventual decisão de pênalti na Libertadores. A gente não sabe. E ele pode ser útil fazendo algo que ele tem ali uma das qualidades, que é a batida de pênalti. Mas, realmente, o Romero perdeu minutos. Como eu falei, não entra em campo desde o dia 25 de agosto. Vai ao encontro daquilo que eu tenho falado aqui no canal também. O Romero, ele pode ser um dos jogadores que, quando você tiver mais peças à disposição, talvez que perca banco de reservas, lista de relacionados. Porque, se você tiver Romero e Eduardo para escolher um, talvez o técnico Arthur Jorge leve o Eduardo. Pelo menos, eu enxergo assim. Fale aqui embaixo. Também deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O senador da República, Jorge Cajuru, e o presidente, ele é o presidente da CPI das Apostas Esportivas, ele deu uma entrevista hoje e citou o Luiz Henrique, dizendo que o camisa 7 do Botafogo não será convocado antes do jogador Lucas Paquetá. E ele meio que mostra que o Luiz Henrique não tem nenhum tipo de envolvimento. Ao contrário do que o O tenta insinuar em suas postagens. Segundo o senador da República, o jogador do Botafogo meio que entrou numa barca furada. Foi meio que jogado ali no que aconteceu, sem entender o que está rolando. Vejam aí o que o Cajuru falou, é um pouquinho extenso, mas ele fala em que pé anda a CPI, quando eles têm que entregar, e que ele também recebeu algumas outras falas importantes de determinados players que podem fazer com que mais lados obscuros apareçam na CPI. Vejam aí. Então, primeiro, em primeira mão a vocês, as duas notícias que o Brasil queria. Nós conseguimos ontem, aqui em Brasília, intimar o jogador Paquetá. Portanto, ele está confirmado e eu já queria essa semana. Infelizmente, por causa de sessões semipresenciais, nós voltaremos no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira. Quarta-feira também, dia 30, reunião. Aí, teremos três reuniões semanais e, em cada reunião, pelo menos cinco convocados, porque nós temos pouco antes do Natal que entregarmos o relatório, que é o mais esperado no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então, Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência, em função de jogar na Inglaterra. A Deolane, também convocada, aceitou, estará presente. Juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima. Mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que, a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. Ou seja, jogaram o atleta numa situação em que ele nem estava sabendo do que estava acontecendo. Com relação às novas informações que nós temos, através de novos elementos, novas fontes, que não têm nada a ver com o depoimento do William. O William, para ficar bem claro, ele só não nos recebeu até agora em Lisboa, mas, na verdade, ele não está em Lisboa, ele está na região de Porto, por medo de ser assassinado e por medo da gente levar a Polícia Federal, no caso, Romário, eu e senador Girão. Não existe isso. Nós não temos poder para prendê-lo lá. Esse é um papel da Polícia Federal e são três mandados. Cabe a ela essa situação e não a nós. Nós queríamos o que foi combinado com ele, que vocês viram aqui na CPI, que ele entregasse as provas que tem. Se pelo menos apresentar 30% delas, ele já vai estar prestando um serviço ao futebol brasileiro. Do contrário, ele vai ficar como um falastrão. Eu não quero julgá-lo de forma alguma, vou esperar mais um pouco, entender esse medo que ele está tendo, mas, felizmente, outras pessoas criaram coragem, nos procuraram, têm novidades, têm novas informações, quentíssimas, que, a partir do dia 29, dará um pique de trabalho grande, porém, eficiente de materialidade a esta CPI da manipulação de jogos e de casas de apostas. O senhor acabou de mencionar dois jogadores. Não são dois qualquer jogadores. São dois jogadores que estão em times importantes e jogam pela seleção brasileira. Como é que o senhor vê isso? Dois jogadores jogando pela seleção brasileira, ouvidos pela CPI? Que podem ser ouvidos pela CPI? Não vão ser ouvidos, né? A questão do Luiz Henrique, do Botafogo, eu não acho justo ele já ser convocado sem antes a gente ouvir o Paquetá, porque quem o envolveu foi o Paquetá, e as informações até a CPI, até agora, dão conta de que ele entrou como gaiato no navio. Tamo juntos, meus amigos, tamo juntos, minhas amigas. Volto, se Deus quiser, na nossa madrugada, pra falar sobre, se Deus quiser, bons jogos dos nossos jogadores. Tanto Almadinha, pela seleção argentina, Savarino, pela venezuelana, Gatito, pela seleção paraguaia, e os nossos meninos do Brasil, Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Teles. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui! Tchau, tchau.